Dialogue Step 2, Fluency Que horas são? Que horas são? Não sei. Deixe-me ver. Ah, são dez horas. Não sei. Deixe-me ver. Ah, são dez horas. Já, nossa, está na hora do intervalo. Já, nossa, está na hora do intervalo. Vocês trabalharam muito esta hora. Vocês trabalharam muito esta hora. Por que não abrimos a porta e umas janelas? Por que não abrimos a porta e umas janelas? Está fazendo calor aqui. Está fazendo calor aqui. Boa ideia. Boa ideia. Vocês já tomaram café? Vocês já tomaram café? Já. Tomamos lá embaixo quando chegamos. Já. Tomamos lá embaixo quando chegamos. Eu ainda não tomei nada. Eu ainda não tomei nada. Jantei demais ontem à noite. Jantei demais ontem à noite. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Vocês almoçaram bem? Vocês almoçaram bem? Almoçamos, sim. Nós fomos ao restaurante em frente. Almoçamos, sim. Nós fomos ao restaurante em frente.